O meu novinho já tá tomando sol, já melhorou, fala uma palavrinha pra esponjinha, você tá bem? Por favorzinho, uma palavrinha, eita, tá todo mundo bem, ele se recuperou, papai foi dormir de madrugada porque ele não conseguia botar a linguinha pra dentro, eita, tá todo mundo bem, eu fiquei vigiando meu irmãozinho, cuidando do meu irmãozinho, porque meu irmãozinho é tudo pra mim, o meu filho, fiquei muito preocupado, meu filho, com você, com a linguinha pra fora, todo travado, papai, se você ia morrer e é, novinho, tava com o barrigão inchado, hoje eu vou te dar boinho, tá bom? e é, papai, tava com o barrigão inchado de gases, aí tomei no fitau, pode melhorar e é, papai, eu tô bem agora, e eu tô com ciúme, tá, rapaz, já passou, meu irmãozinho, já tá bem para de dar a caim só pra ele agora, dar a caim pra mim também, se não eu fico com ciúme e arruma confusão aqui de giraia e aí e aí Obrigado.